Graça e paz. Gostaria de trazer uma reflexão da Palavra de Deus para essa semana e ela se encontra em Lucas 22. Depois você lê com calma o capítulo todo, eu vou ler só alguns versículos desta passagem, tá? Lucas 22, versículo 7 ao 13. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Então, sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Nesse texto, eu tiro do versículo 13, que tudo estava como Jesus havia dito. O que esse versículo quer dizer para nós? A certeza da palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade. É uma palavra que acontece. Então, se durante essa semana, Jesus disser para você alguma coisa, acredite, porque é uma palavra verdadeira e ela acontece. Próximo texto, também Lucas 22, é do versículo 31 ao 34, que diz assim, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Daí Jesus disse para ele, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você me negará. O que a gente tira daqui, queridos, é a arrogância do ser humano. Versículos antes, Jesus havia dito para Pedro e para João, onde iriam preparar a ceia, como seria e o que aconteceria. E aconteceu exatamente como Jesus tinha dito. E nessa hora, Jesus disse, né, lá sentado à mesa com os discípulos, Jesus disse, né, que orou para Pedro, para Deus sustentar a fé dele, que quando ele se convertesse, ele iria fortalecer os irmãos dele. Duas coisas, por mais que a gente esteja perto de Jesus, nem sempre a gente está com Jesus. Pedro estava perto, mas Jesus disse que ele ainda tinha que se converter para fortalecer os irmãos dele, ele tinha que crer de fato. E ele havia dito que Pedro iria negá-lo, né, e Pedro, na sua arrogância, disse que não, estava pronto, estava pronto para ir até para a morte ou prisão com Jesus, e Jesus fala, não, Pedro, não é bem assim. Você vai me negar ainda hoje, três vezes, antes que o galo cante. E aconteceu exatamente como Jesus havia dito. E o que eu quero trazer para nós, que é a arrogância do ser humano, a nossa arrogância em saber que, em achar que sabemos tudo, em achar que vamos vencer, que vamos nos dar bem sim, em achar que nós temos o controle da nossa vida, essa arrogância faz com que a verdade não seja vista por nós, cega a gente da verdade. Então, que durante essa semana, nós não deixemos a nossa arrogância cegar a verdade da palavra de Deus na nossa vida. Outro texto, lá em 22 ainda, também, capítulo 22, versículo 40. O versículo 40 diz assim, Chegando ao lugar, ele lhes disse, Orem para que vocês não caiam em tentação. A tentação, a oração, ela é uma proteção contra a tentação. Jesus disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Quando temos uma vida de oração, a nossa vida é protegida para que a gente não seja tentado durante o período em que estamos vivendo, durante as ofertas que são nos oferecidas, durante a semana, seja no trabalho, na escola, em casa, pela televisão, pela internet. O que estiver sendo te oferecido pelo mundo prazeroso, você está sendo protegido quando você está em oração. E lá no versículo 45 diz, Quando se levantou, no caso de Jesus, quando Jesus se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Temos tido muitas tristezas, ano passado, esse ano, por conta até mesmo da pandemia. Mas não podemos deixar o nosso ser ser dominado por essas tristezas. Por quê? O que eu tiro desse versículo? O que aconteceu com os discípulos? Eles estavam dominados pela tristeza e acabaram dormindo. A tristeza, ela paralisa a gente. Se você se deixa dominar pela tristeza, ela vai te paralisar. Independente do que aconteceu com você, se você perdeu um ente querido, se você perdeu um amigo querido, se você perdeu um emprego, se você só está triste por estar triste, não permita que essa tristeza te domine. Mas ore, porque a oração é proteção contra a tentação. A oração não deixa você paralisada. Paralisado? Ore. E não deixe, durante essa semana, a tristeza dominar você. E quando você não deixar, durante essa semana, você vai gostar tanto do negócio, que você não vai querer que a tristeza te domine nunca mais. A tristeza, o domínio da tristeza nos paralisa. Então Jesus, ele diz, ore. Porque a oração é a proteção para as nossas vidas. O próximo versículo está em 60. Já para a gente encerrar. Já estamos chegando no final. Lucas 22, versículo 60 diz assim. Pedro respondeu, Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Aqui já estava na questão de quando Jesus foi preso. E Pedro, ele veio acompanhando Jesus de longe. Ele estava olhando Jesus para onde estavam levando Jesus. E aí, vários episódios aconteceram. Ah, eu te conheço. Ele estava com ele. Não, não estava. E essa foi a última vez. No versículo 60, foi a última vez que Pedro, das três vezes, foi a última vez que Pedro negou. E aí o galo cantou. O que eu tiro daqui é a infidelidade, infidelidade humana. Pedro viveu com Jesus um bom tempo. Andou com Jesus, viu o que Jesus fazia. Teve contato com o mestre. Viu o amor do mestre por ele, pelos outros discípulos e pelas pessoas. E ainda assim, Jesus havia dito para ele o que iria acontecer. E ele disse que não, eu vou te seguir, nem que seja na prisão ou na morte. Ele seguiu sim, mas seguiu ao longe. Ele seguiu de longe, não foi suficiente. Infidelidade humana. Às vezes, dizemos coisas para Deus que vamos sim, Senhor, ficar do teu lado. Mas quando a coisa engrossa, quando o calo aperta, quando as dificuldades financeiras ou qualquer outra surge, nós somos infiéis com o Pai porque nós reclamamos com o Pai. E às vezes, não só ficamos na reclamação, às vezes procuramos uma outra solução que não vem da vontade do Pai. E Pedro, ele foi infiel ao Senhor. Porque durante essa semana, queridos, o que aparecer para nós, não nos tire o foco, não nos faça serem fiéis ao nosso Deus, mas que a nossa mente esteja protegida em oração e que sejamos fiéis ao Senhor. Precisamos ser fiéis ao nosso Deus. O outro versículo é o 61. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Aqui, o olhar de Jesus, ele não foi de acusação. O Senhor Jesus, ele não é como o inimigo das nossas almas, como o diabo que olha para nós e nos acusa. O olhar de Jesus aqui, o olhar do mestre para Pedro, foi um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia. Quando Pedro negou ele pela terceira vez, o Senhor olhou bem profundo em Pedro e teve misericórdia de Pedro. Não foi aquele olhar, ah, viu, Pedro, eu sabia, eu disse para você. Não, foi um olhar de misericórdia. Como eu sabia, Pedro, eu ainda estou aqui com você. Não estamos, queridos, não estamos livres de erros. Estamos nesse mundo, estamos suscetíveis às coisas desse mundo, inclusive pecar, eu e você. Então, o que eu quero lembrar para mim e para você durante essa semana, nessa reflexão, é que acredite que o olhar do mestre para mim e para você é de misericórdia. Ainda assim, mesmo que a gente erre no caminho dessa semana, no caminho da nossa vida, a gente seja infiel, a gente erre o olhar do mestre para nós é de misericórdia. E esse olhar de misericórdia, ele faz com que a gente reconheça o poderio de Cristo, o poderio do nosso mestre. Pedro, ele lembrou-se do que Jesus havia dito, de que ele iria negá-lo três vezes antes que o Galo cante. e quando Jesus olhou para ele fitamente, com aquele olhar de misericórdia, Pedro, ele se lembrou e ele reconheceu aí a autoridade das palavras de Jesus. A autoridade do Senhorio de Cristo sobre a sua vida. precisamos reconhecer, precisamos reconhecer, mesmo no erro, a autoridade do Senhorio de Deus na nossa vida. Nós não somos capazes de administrar a nossa vida sozinhos. Nós precisamos da orientação do Mestre. Nós somos de Deus, nós nos entregamos a Jesus Cristo. e se o nosso coração é de Jesus Cristo, nosso coração tem que estar cheio da vontade de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele olha para mim, para você com misericórdia. E esse olhar de misericórdia faz com que a gente reconheça o poder de Deus, o Senhorio de Cristo sobre a nossa vida. E lá no versículo 62, já para terminar, saindo dali, Pedro, ele chora amargamente. Pedro, ele teve um contato com o olhar profundo de Cristo. E nesse olhar, ele reconheceu o poder de Cristo. E reconhecendo o poder de Cristo, ele se arrependeu. Ele chorou amargamente, ele chorou de arrependimento. Ele se arrependeu. Sempre há momentos para se arrepender. E hoje, talvez, ou durante essa semana que se inicia, seja um momento em que você precisa perceber o olhar misericordioso de Cristo. E entender o Senhorio dele sobre a sua vida. E se arrepender. E voltar e adorar e amar e cumprir conforme a palavra do Senhor te chamou para cumprir a sua missão nessa terra. A minha missão nessa terra. Que Deus nos abençoe nessa semana. Que seja uma semana cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Mesmo em meio a derrotas ou a vitórias. Que essa semana seja cheia da presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.